E muitos brasileiros moram em Israel, segundo o governo brasileiro, cerca de 14 mil pessoas e eu vou conversar agora com a influenciadora Aline Zeques, que mora lá já há 15 anos e está aqui com a gente e também com Eliane Mota, ela que é apóstola, que é pastora e estava, né, está em Israel foi para a festa dos tabernáculos, conhecida como a festa de Sukkot uma das mais conhecidas festas bíblicas que Israel festeja e estava lá junto com o seu marido e com o grupo então vou conversar agora com as duas, sejam bem-vindas Aline, pastora Eliane, sejam muito bem-vindas aqui ao Jornal do Dia, toda a nossa solidariedade nesse momento a vocês ai gente, me perdoa, perdoa porque, né, a gente vê tudo isso que está acontecendo com vocês aí e a nossa solidariedade, Aline, eu quero começar falando com você, né, jornalista também tem sentimento também a gente e a gente, né, está vendo tudo que está acontecendo, mas vamos começar com você, Aline você que mora em Israel há tanto tempo, conta pra gente como é que vocês, vocês foram surpreendidos ou vocês enquanto moradores aí de Israel, vocês já tem uma preparação maior do que os turistas que estão em Israel pra enfrentar esse tipo de coisa que vocês estão enfrentando agora esse tipo de guerra, literalmente, que vocês estão enfrentando Claro, nós temos uma preparação maior do que os turistas que pela primeira vez na vida ouviram uma sirene ouviram uma alarme, não sabem onde ficam os bunkers, mas ainda assim, esse ataque pegou toda Israel de surpresa a gente acordou aqui no sábado de manhã, a gente foi acordado por sirenes tocando em Jerusalém não é a primeira sirene que eu ouço, não é a segunda, não é a terceira mas o ataque que aconteceu é um ataque sem precedentes na história de Israel Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas e é a primeira guerra que eu estou presenciando em Israel a última guerra que aconteceu foi em 2006, eu me mudei pra cá em 2007 pela primeira vez então realmente pegou a gente de surpresa e os turistas ainda mais, de surpresa e desprevenidos você que está aí esse tempo, como é que você está se sentindo? como é que está a sua família? como é que estão os seus amigos? teve alguém que foi atingido? como é que tem alguém seu que está no exército de Israel? porque a gente sabe que em Israel as pessoas têm que prestar serviço ao exército como é que está a sua situação? em que cidade, inclusive, você está falando aqui com a gente? eu estou falando com vocês direto de Jerusalém, eu estou aqui na minha casa em Jerusalém 300 mil reservistas foram chamados para proteger Israel e entre eles está o meu marido, quer dizer, sou casada, sou brasileira, casada com israelense e o meu marido foi combatente no exército de Israel ele é reservista do exército e agora ele realmente foi chamado para o fronte então meu marido no próprio sábado já foi chamado e deixou a minha em casa com o meu filhinho quer dizer, eu tenho um filho de um ano e dez meses que eu estou tentando proteger o máximo possível para ele não sentir tudo o que está acontecendo e eu estou grávida no início do nono mês de gravidez também sem saber se o meu marido vai voltar a tempo para o parto a gente não sabe se se conflita uma questão de dias, de semanas ou de meses então pessoalmente eu tenho todo, não vou dizer drama, mas toda a questão familiar minha de estar grávida, com o bebê pequeno em casa, preocupado com o meu marido que está no fronte, que graças a Deus por enquanto ele está bem até as últimas notícias que a gente recebeu eu tenho muitos amigos que moram no sul de Israel amigos meus, graças a Deus, ninguém foi atingido diretamente mas parte dos familiares, eu tenho amigos que os familiares estão desaparecidos e faleceram então a gente está falando de um número gigantesco de feridos e mortos e desaparecidos então eu acho que não existe uma pessoa que mora em Israel que não conheça alguém que foi diretamente afetado por tudo que está acontecendo Aline, essa questão que você fala, que você está com o marido que está na guerra está no front da guerra que foi chamado com outros 300 mil reservistas a questão de ser um grupo, não apenas um grupo que está lutando por questões políticas e sim um grupo considerado terrorista isso gera um maior pânico, você acredita, na população de Israel de vocês estarem lidando numa guerra com terroristas? Os terroristas eles não têm nenhum valor à vida humana nem da população israelense, nem da população palestina e por isso não é só uma guerra que pessoas estão falecendo mulheres estão sendo abusadas crianças estão sendo presas, sequestradas famílias estão sendo separadas quer dizer, além de todo o conflito, a crueldade que os terroristas tratam a população civil dos dois lados é terrível de assistir e por isso é diferente de se a gente fala de uma guerra entre dois países aqui é uma organização terrorista tentando atacar o máximo possível as civis o objetivo deles não é atacar diretamente o exército de Israel e sim atacar a população civil e quanto mais crianças, mais mulheres e mais idosos morrerem para os terroristas é o objetivo Aline, você, eu quero perguntar a você o fato de agora, né, quer dizer qual que é, como é que é que se faz assim o procedimento padrão toca a sirene, todo mundo tem que descer em quanto tempo até um bunker até um local que vocês estejam em segurança Então, essa é uma questão de quem já mora em Israel a gente está acostumado com as instruções do governo e as instruções do governo dependem de que região de que cidade tu mora em Jerusalém, quando toca a sirene a gente tem 90 segundos para chegar em um abrigo o que é relativamente bastante se a gente for contar o pessoal do sul de Israel eles têm 15 segundos muitos deles estão dormindo dentro dos bunkers porque no meio da noite eles não têm nem tempo de chegar até o bunker e por isso aqui, a gente, graças a Deus tem 90 segundos o que é tempo suficiente para me pegar o meu filho e chegar até o bunker do edifício Uma última pergunta a você você pretende ser repatriada para o Brasil nesse tempo com esses voos ou você, a sua intenção é permanecer aí em Israel esperando o retorno do seu esposo? Então, o trabalho com o Itamaraty a Embaixada do Brasil em Israel e do Brasil na Palestina estão fazendo realmente é maravilhoso eles estão ajudando os brasileiros a se repatriar mas dos 14 mil, por volta de 500 pediam para ser repatriados principalmente são turistas eu estou aqui, Israel é a minha casa o Brasil também é a minha casa mas eu me sinto bem aqui em Israel eu estou aqui para apoiar e para defender o país da minha maneira não com o meu marido mas a minha decisão, pelo menos por enquanto é ficar aqui em Israel Aline, eu quero te agradecer eu quero agradecer também a Apóstola Eliane o link dela caiu a internet, para ela que está no hotel é bem mais frágil do que a internet para a Aline quero te agradecer pela sua participação esperar aí realmente que Deus possa te abençoar que esse bebê que está vindo chegue em paz e segurança Aline, receba todo o nosso carinho aqui do Brasil e as nossas orações para vocês aí em Israel obrigada Aline pela sua participação de ter aberto esse momento para a gente num tempo tão complicado mas muito obrigada pela sua participação muito obrigada a vocês vamos seguir orando pela paz do povo de Israel e pelos palestinos inocentes sim, sim obrigada Aline